Agora a gente fala de uma decisão do STF que movimentou as redes sociais, também a categoria de motoristas e trabalhadores de aplicativo. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na terça que não há vínculo de emprego entre o motorista de aplicativo e a plataforma para qual ele presta esses serviços. Essa decisão reforça uma ala da corte, a posição de uma ala da corte que é contrária às ações que questionam a uberização, a uberização é a transformação que a tecnologia trouxe a algumas profissões. Os ministros analisaram uma disputa que começou em Minas Gerais envolvendo motoristas de aplicativo e uma empresa. O Tribunal Regional da Terceira Região, no estado de Minas Gerais, reconheceu o vínculo trabalhista, porém o Supremo Tribunal Federal usou esse caso para negar esse vínculo trabalhista e então anular essa decisão em Minas. O relator do caso, que foi o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que os magistrados da corte em decisões individuais em outros estados já haviam decidido nesse mesmo sentido como em Minas Gerais, porém agora essa definição feita pela corte propõe então a definição de um colegiado do Supremo e que deve servir para outras decisões em outros estados brasileiros. A turma não teve divergências, a primeira turma do STF não teve divergências, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux e também o Cristiano Zanin acompanharam Moraes em sua decisão, embora ela seja aplicada em casos específicos, como eu mencionei, agora outros estados devem usar esse mesmo caso negado pelo STF para analisar decisões do tipo. O Supremo Tribunal Federal, assim como os outros órgãos do Judiciário, eles estabelecem uma coisa chamada jurisprudência. É uma coisa que não está na lei, mas é um entendimento que acaba sendo acatado pelo Judiciário do país. Nesse caso em questão, um recado para juristas, claro, da posição do STF sobre esse tema e um recado para a Justiça do Trabalho, para que pare de reconhecer este vínculo. O que acontece? Hoje existem muitas pessoas que utilizam-se do transporte por aplicativo não para se locomover, mas sim para trabalhar. Pelo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, como a pessoa escolhe o horário que ela vai trabalhar, escolhe o dia que ela vai trabalhar, se vai trabalhar ou se não trabalha, isso acaba não configurando relação de trabalho-emprego e sim um mecanismo da pessoa garantir ali uma renda a mais. Então nós vamos continuar acompanhando também os desdobramentos desse caso, mas pelo que vejo, talvez seja uma situação bem pacífica e os outros tribunais, inclusive os relacionados à Justiça do Trabalho, devam passar também a acatar esta recomendação, esta jurisprudência.